Agora, todo mundo cantando comigo, tá bom? Música Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a paz e morte Não me mora Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me mora A minha casa fica por dentro do mundo Onde chego no segundo quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começo a pensar Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me mora e é por isso que eu gosto A minha casa fica lá de dentro do mundo Onde chego no segundo quando começo a pensar E o pensamento E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começo a pensar Felicidade Foi-se embora e a saudade do meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade Não me mora Não me mora Obrigada 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 Obrigada